Boa tarde a todos, é com muita alegria que estamos aqui hoje iniciando esse trabalho, recebendo o nosso irmão Ricardo Lindemann, que apesar dele dispensar apresentações, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre ele. Nosso irmão Ricardo, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de astrologia, doutorando em ciência da religião e filosofia do yoga pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em filosofia pela Universidade Nacional de Brasília e tem um trabalho muito maravilhoso com a Sociedade Teosófica. Foi presidente da Sociedade Teosófica Nacional, membro do Conselho Mundial de 1998 a 2013 e é bispo da Igreja Católica Liberal. Eu pedi ao irmão que nos fizesse um estudo, uma palestra sobre uma pessoa muito especial, um presidente da Sociedade Teosófica, o George Arundel, sobre o qual sabemos muito pouco. E o nosso irmão Ricardo, sendo bispo da Igreja Católica Liberal, e o George Arundel também era da Igreja Católica Liberal, e todo esse conhecimento antigo do Ricardo, eu achei que era a pessoa mais adequada para trazer um pouco da personalidade do trabalho de George Arundel. Então, irmão Ricardo, com muita alegria que te recebemos e agora é com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nada melhor agradecer à loja Fã de São Gênei, ao apoio do Sérgio Fernandes, que é sempre incondicional, e iniciar, quem sabe, com uma prece do próprio bispo Arundel, que eu acho a coisa mais adequada para entrar em sintonia com ele, observando nossa respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm e suportar sofrimento. Eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. Bem, meus irmãos, falar sobre George Sidney Arundel para mim tornou-se um desafio grande. porque, como bem disse nossa querida irmã Regina Medina, a quantidade de informações disponível é escassa para a dimensão das coisas que esse homem fez. Ele foi o terceiro presidente internacional da sociedade. seguindo a doutora Anne Besson. Isso quer dizer que a doutora Besson faleceu em 20 de setembro de 1933 e ele assumiu já em 1934 essa função. Até 1945, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando ele faleceu no exercício da presidência em 12 de agosto. Mal tinha se difundido a notícia que antigamente não era tão fácil levar a notícia que a guerra tinha acabado. Principalmente aquele trecho vocês sabem da guerra que ainda levou em agosto as bombas atômicas lá de Hiroshima e Nagasaki. Então, se vocês fizerem a conta, foi entre 6 e 8 de agosto que caíram as bombas. Quer dizer que foi praticamente ele faleceu junto com o fim da guerra. Eu devo dizer que ele foi o presidente que enfrentou pela sociedade teosófica o mais trevoso período da história humana. Pelo menos da quinta raça raiz que se tem historicamente notícia. Pelo que eu acabei de dizer a você. Então, ele pegou o que se chama o rojão. Enquanto que a doutora Besson foi a presidente que pegou a sociedade no seu maior esplendor logo depois de Alfred e Blavatsk mas já enfrentou a primeira guerra mundial. Certo? Porque ela faleceu em 1933. Mas não se compara às atrocidades que o mundo enfrentou na segunda guerra mundial. Inclusive, com o início da chamada era nuclear. Então, ele foi um homem que teve que enfrentar essa eu acho que é mais justo mais justo eu aqui está dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Sérgio, me ajuda aí, Sérgio? Porque eu estou vendo que eu sou com o anfitrião, mas não estou conseguindo botar a imagem. Eu não mexi em nada. Isso aqui é pior. Sérgio, estás me ouvindo? bom, enfim, eu queria botar algumas gravuras assim que o Sérgio coacionar para nós esse assunto. Eu vou tentar fazer, Ricardo. Eu estou vendo... É que deve ter um lugar aí que diz que você está autorizando os com-anfitriões a apresentarem compartilhamento de tela. porque aqui diz que eu sou com-anfitrião, mas o compartilhamento não está disponível. Botão segurança na barra de ferramentas, botão segurança e tem a opção lá. Agora abriu. Autorizar compartilhamento de participantes. Agora abriu. Todos estão vendo? Sim. Sim. Essa é uma foto já com idade um pouco mais avançada, porque vocês podem ver que ele já está com o cabelo branco, embora ele tenha morrido relativamente jovem, com 60 e poucos anos. Ele nasceu em Surrey, portanto, no Reino Unido, próximo a Londres, vamos dizer, em 1º de dezembro de 1878. isso quer dizer que ele era um sagitariano. Eu pude dar uma olhadinha, é claro, que ele tinha a lua em peixes, era um devoto. O ascendente, eu não tenho certeza, porque não conseguia ainda o horário de nascimento dele, coisa que talvez eu ainda possa descobrir depois. Importante é notar que ele tinha uma quadratura de Júpiter com Netuno, que deixava ele muito compassivo, e também uma quadratura de sol com urano, que deixava ele muito independente. Não sei se chega à rebeldia, mas ele acabou preso, junto com a Nibesan e o Vodja, por, ele era presidente do Partido do Sindicato dos Trabalhadores na Índia, lutava pela independência na Índia e teve dois anos de prisão domiciliar num tempo em que ainda não existia essa tornozeleira eletrônica, certo? Então, só para vocês terem uma ideia de que ele acreditava naquilo pelo que lutava, vamos dizer, dentro, claro, da ética, mas as últimas consequências para si mesmo. Hã? Hã? Então, só para dar uma noção de que ele, então, faleceu com 60 e poucos anos, como daria, 78 são 22, mais 45, 67, ele acho que não completou, porque ele morreu em agosto, nasceu em dezembro, ele deve ter morrido com 66 anos, está certo? Se é que eu ainda sei somar isso para aí, porque essas operações complexas vão ficando difíceis com a idade. Então, eu vou colocar aqui mais uma foto da turma mais ativa da sociedade na época para vocês identificarem. Essa foto é tirada de um dos livros que se pode em parte recomendar, que é da Mary Lutians. Embora seja uma biografia tendenciosa em favor do Krishnamurti, houve uma certa dissensão nessa época entre a posição do Krishnamurti e a posição do senhor Arneio, que eu acho que em parte é a causa da falta de dados que a gente tem. E nós vamos também conversar sobre isso. Ele foi muito rico em manter a sociedade unida, porque o Krishnamurti dissolveu a ordem da Estrela do Oriente em 1929, no fim da vida da senhora Anibesa, da doutora Anibesa, que causou um grande transtorno, uma aprovação geral na sociedade, dizendo Krishnamurti que a verdade é uma terra sem caminhos. E com isso, de alguma forma, ele tomou uma posição contrária a ritualismos, cerimônias, igrejas e qualquer tipo de credo, ou mesmo o conhecimento intelectual ficou em segundo plano com o Krishnamurti, enquanto que Arneio era professor de história e teve até seu mestrado, posteriormente doutorado, o mestrado dele foi em Cambridge. Então, ele foi por algum tempo doutor do Krishnamurti. Vocês estão vendo a proximidade na foto até a mão? Então, nesse livro da Mary Lutens, os doutores oficiais eram de Krishnamurti, Abesan e o Libiter. Vocês sabem o que o Libiter foi acusado de ter sido, isso foi a justiça, a questão de que ele teria interesse sexual nos jovens. Mas o próprio Krishnamurti, Eugina Jadasa, dos quais ele foi doutor, e também o Arundel, dos quais ele foi, do qual ele foi doutor por algum tempo, o defenderam. Então, tudo parece indicar, tanto que na justiça não houve provas, e por isso o Libiter foi inocentado, mas, no meu entender, se fosse o caso de haver quem o agredisse ou atacasse vingativamente, seriam esses três que eu acabei de citar, ou talvez também, o Nityananda, que estava sob seus cuidados indiretamente, o Nityananda era irmão menor, caçula do Krishnamurti. Eu queria explicar para vocês que os teósofos eram seres de vanguarda, então, ao redor deles havia muita fofoca, como se fossem celebridades da época que tinham ideias muito avançadas. O problema do senhor Lippiter foi defender, ele era bispo fundador da Igreja Católica Liberal, a qual arundeia, de 1925 para 1926, se tornou bispo também. Então, não é um assunto que esteja totalmente desvinculado, porque, em parte, respingou sobre arundeia a defesa do Lippiter e também a defesa de Besan com relação à questão da Common Rule pela independência da Índia, tanto que, pela doutora Besan, essa causa, como eu disse, ele ficou dois anos em prisão domiciliar. Então, ele não era um homem de ficar em segundo plano ou em cima do muro. como bom sagitariano, ele se posicionava com fervor, certo? Então, ele foi principal, a gente traduz o quê? Como reitor ou diretor de escolas e, depois, na universidade, no Hindu College da Índia, é uma pessoa que teve destaque no movimento de independência, se eu estou certo? Sou pena de ser preso junto com a Nibesan, é sinal de que ele estava incomodando bastante o vice-rei da Índia na época. A doutora Besan, por exemplo, depois recebeu uma alternativa de salvo conduto para ir à Índia, da Índia para a Inglaterra. Se ela apenas abandonasse a causa da independência da Índia, ficasse silenciosa em Londres. Mas ela preferiu ficar na Índia e, com isso, ela foi presa. Só para vocês terem uma ideia de que ela também nunca fugiu do dever e, na época, a Sociedade Teosófica deu sede ao Exército Britânico, que ainda tem uns bunkers, umas casamatas lá em Adiá, porque havia, vocês sabem, talvez, que a sede da Sociedade Teosófica fica às margens do rio Adiá, que daí vem seu nome, e na foz da Baía de Bengala, a foz do rio deságua no oceano ali na Baía de Bengala e, portanto, era ponto estratégico para uma possível invasão pelo mar. Então, a sociedade ainda tem vestígios da Segunda Guerra Mundial no seu compão, na sua terra, no seu pátio. Para vocês verem que o período em que Arundia foi presidente não foi mamão com açúcar, não foi moleza, para usar uma expressão brasileira. Então, essa foto da ordem de 1910, ou 11, se não me equivoco, eu estava mesmo procurando aqui, mas pelo tamanho das figuras, a gente já, eu quero dizer das pessoas que participam, a gente já tem mais ou menos a data, indica que, talvez um pouco mais, eu acho, pelo tamanho do Kishnamurti, que já estava com o bigode, vamos botar 1914, ou algo assim, estava aqui mesmo procurando essas datas e encontrando dificuldade no detalhe. mas tem uma outra foto que eu acho que vocês vão concordar que é mais ou menos da mesma época que nós sabemos que é 1914. Dá para ver aqui, Arundel, Krishnamurti, eu estou ou não correto em dizer que eles tinham mais ou menos a mesma idade nessas duas fotos? Dá para ver o bigodinho do Krishnamurti, o Mitiananda aqui está de pé, vamos voltar um pouco aqui, ele está sentado, talvez tenha uma diferença de um, dois anos entre uma foto e outra, mas não muita coisa. E a Francesca Arundel, que era a mãe adotiva dele, eu estou me referindo agora ao Arundel, o Arundel tinha por mãe na prática a sua tia, porque ele ficou órfão muito cedo e a tia que era discípula do mestre futuro, vocês podem encontrar cartas que ela recebeu no livro Cartas dos Mestres de Sabedoria publicado pelo Giné Jadaza, que aliás está aqui, quem não conhece Curo Pumulagem e Giné Jadaza foi o sucessor o quarto presidente, vocês têm aqui a segunda presidente internacional, doutora Beza, o terceiro, doutor Arundel e o quarto, o doutor Giné Jadá, certo? Todos tinham titulação acadêmica, inclusive na Inglaterra, mas o Krishnamurti nunca nunca passou no que seria o vestibular, ele não tinha inclinações para o lado intelectual e esse era um dos pontos da diferença de enfoque teosóf, se eu posso dizer, entre Krishnamurti e Arundel. Então, esse é um ponto considerado relativamente delicado. Já vi também acusações de que Krishnamurti teria discrepância com o libiter por causa da igreja, mas eu acho que se libiter tivesse abusado dos garotos e se essa discrepância com a igreja fosse tão forte, o Krishnamurti nunca teria, como de fato foi presente ou presenciado a cerimônia de exéquias do bispo libiter pela igreja católica liberal na Austrália. Então, o fato do Krishnamurti depois da morte da doutora Bezzi, todos sabem que Krishnamurti era extremamente autêntico, ele não fazia as coisas só para tirar a fotografia, senão não teria fechado a ordem da Estrela do Oriente só porque não queria assumir o cargo de messias publicamente, coisa que, por outro lado, ele também nunca negou. Mas eu estou entrando nessa controvérsia porque o período do senhor Arundey teve que costurar essa ruptura no trabalho que chegou na época da doutora Bezzi e do Krishnamurti a 50 mil membros e nunca mais atingiu esse número depois de 1929 quando Krishnamurti se afastou e principalmente depois que ele se afasta da sociedade teosófica no período de Arundey que é posterior a 1934. 1933 1934 quando Arundey lá sumiu aí parece que a relação de Krishnamurti com a sociedade se acentuou e há uma questão uma controvérsia de que a esposa do Arundey que era Rukmini é que ainda fechou as malas do Krishnamurti e eles então se desligaram ele se desligou da sociedade não sei eu estou já botando muita coisa ao mesmo tempo tentar ser um pouco mais didático em 1911 levaram o Krishnamurti para Londres como vocês veem aqui a estação Charing Cross em Londres a foto foi tirada em maio de 1911 e está ali o Nityananda o Kassula do Krishnamurti o próprio Krishnamurti o Arundey e a doutora Bessa certo então essas fotos são mais ou menos da mesma época dois talvez três anos de diferença entre uma e outra aqui temos também a senhora Mary Lukens que foi a mãe da Emily Lukens aliás que foi a mãe da biógrafa do Krishnamurti e a Rukmini teve a Arundey que era casada com o senhor Arundey que eles tinham 26 anos de diferença de idade sem falar na diferença de origem porque ela era de casta bramânica tradicional família Chaz e ele era um inglês isso na época do domínio inglês da sociedade sobre o mundo indiano sobre a Índia foi um caso único eles se casaram no civil as cerimônias tiveram de ser meio veladas ou não foram públicos porque a controvérsia dos fotógrafos paparazzi isso deu era um escândalo na época a Miss Arundey ela então Rukmini deve ela era uma tornou-se uma grande dançarina e estabeleceu a retomada ou a revivescência da Bharatnatcha na Índia da qual nossa presidente Radha Bonnet que era sua sua sobrinha veio a se tornar a primeira dançarina e por isso selecionada para dançar no filme do Jean Renoir The River ou Rio Sagrado como depois traduziram isso ainda está na internet pode pegar a dança da Radha Bonnet nesse filme então tem muita coisa para dizer eu confesso que por um lado alguns dados são escassos pelas controvérsias que eu estou mostrando para você por outro lado os o Bispo Arulheio ah sim vamos mostrar em 1925 quando ele é aqui vocês veem ele o Bispo Werthut que é o outro fundador da igreja e o o Bispo Pigott tem vários bispos aqui no dia da consagração vocês estão vendo a doutora Beza ali dia da consagração do do Bispo Werthut provavelmente em Reusen pelo que eu estou vendo aqui essa igreja depois pegou fogo teve que ser reconstruída é uma capelinha creio que em Reusen na na é uma sede da sociedade teosófica na Holanda que eu tive o prazer de conhecer mas soube que pegou fogo e de fato essa capela não existe mais então sei lá eu como bispo da igreja aqui no Brasil também não é fico aqui vendo a beleza que deve ter sido essa cerimônia de consagração isso é claro durante a guerra só pra dar um parênteses mais tarde é claro que aqui em 1925 mas mais tarde os nazistas invadiram Reusen que é um centro da sociedade teosófica na Holanda e usaram como uma espécie de hotelaria pros oficiais e só não destruíram e mataram todos porque era uma sede da igreja católica liberal nessa época pra evitar que ficasse exposto o nome da sociedade e desse respaldo religioso eles converteram Reusen em sede da igreja católica liberal e assim o exército nazista poupou a sede mas assim ainda a invadiu e utilizou então você nós aqui no Brasil não temos noção do que foi a segunda guerra verdade que eu tive um tio com casamento que foi pracinha lá na Itália mas quando ele chegou lá já tinha terminado a guerra nós temos uma participação relativamente pequena e não invadiu o nosso território parece que tivemos uns navios afundados aí mas não se compara a resistência que a sociedade teosófica teve que oferecer na Europa e na Índia para sobreviver as pressões da segunda guerra mundial e esse é o período como eu disse do Rojão em que o bispo Lidhi desculpe Arundeg assumiu a sociedade e ele desenvolveu um slogan para tentar costurar a visão vamos chamar Krishnamurti de autoconhecimento que nós chamamos de terceira geração teosófica o átoma vidiá com a versão mais descritiva de Besan e Libiter que é uma teosofia que não explicita tanto quanto Blavats os poderes psíquicos vocês vão ver em Adiá não sei se a Regina viu as xícaras materializadas por Blavats que duplicadas e outros fenômenos que ela deixou registro físico porque ela fez poderes de manifestação física se diz de Blavats que óbvio também tinha poderes de cura faziam multidões persegui-lo praticamente a ponto do mestre dizer para ele ou o senhor se dedica à cura ou é presidente da sociedade não vai dar para fazer as duas coisas claro que eram duas atividades muito meritórias mas o Alfa percebendo a intenção do mestre optou por diminuir ou cancelar a atividade de cura em favor de se dedicar à expansão da sociedade europeia então eu costumo dizer interpretação minha que a primeira geração de Alfa de Blavats manifestou poderes fios se diz a segunda de Besson e Lübiter era mais descritiva teosoficamente como é o caso da Quimicocu em que manifestou então essa talvez maior prova da clarividência antecipando descobertas da ciência contemporânea completando a tabela periódica de elementos da época descobriram os isótopos antes da isotopia ser aceita ou formulada pela ciência é parte do meu trabalho original da tese depois parte foi amputado mas eu pretendo publicar de novo porque era revolucionário demais ainda para a nossa universidade hoje por isso que foi amputado 60 páginas da minha terra mas seja como for para vocês terem uma ideia como essas ideias eram de vanguarda eles anteciparem não é e falarem de Kundalini abertamente o senhor Arundale tem um livro intitulado Kundalini uma experiência oculta publicado pela pensamento e outro também Nirvana não sei onde foi parar meu original da pensamento mas tenho aqui a publicação dele em inglês e mais algumas que eu trouxe da Índia como o Yu que é dirigido a cada um de nós o seu aspecto imortal de Atma e o Lotus Fire que é um calhamaço de ensinamentos extraordinários do senhor Arundale olhem a espessura de Staggin então eu quero dizer para vocês que eu tentei convencer a editora teosófica publical e urbana mas eu não tive pleno sucesso porque alguns interpretaram que era uma experiência astral não era nirvânica ora o senhor Libiter colocou por sua vez em seu livro os mestres e a senda a descrição de Aaron mail na nossa editora a partir da página 262 como a descrição mirvânica melhor que ele encontrou na época que todo indivíduo que atinge a quarta iniciação tem uma breve experiência antecipatória do nirvana segundo a tradição oculta assim como na primeira iniciação tem uma prévia do estado bud então não é que o arhato já seja um buda não vamos confundir as coisas não se iluminou aí mas ele já teve uma experiência prévia do que será no dia da libertação então alguns não entendem isso e acham que ele teve só uma experiência se vocês quiserem ajudar a publicar o livro nirvana de armeio em português mandem uns e-mails para a diretoria da editora porque eu fui voto vencido fizeram comentários não muito luminosos a figura de George e de armeio que na maioria são cristianamurtianos então isso eu estou querendo mostrar para vocês que até certo ponto dividiu a sociedade e ao contrário arodeio dizia que a diferença deveria enriquecer e ele sustentou o lema together differently juntos diferentemente ele sempre enalteceu como eu pus no título da palestra ele fez uma campanha pela grandeza humana sustentando que nós tínhamos uma natureza espiritual que era atma que era herança divina era a centelha divina como consta da doutrina secreta de Blavats proposição terceira que a alma do homem é imortal né e nesse sentido é dito que é idêntica a alma universal e portanto é uma expressão adaptada da filosofia vedanta que diz que Atman é Brahman mas ele era entusiasmado nisso era maçom então ele defendia a ideia do grande arquiteto univers ele era um ritualista tornou-se bispo como já disse e sustentava esse aspecto de enaltecer a grandeza humana enquanto que a versão de Krishnamurti se eu posso assim fazer uma síntese tentar juntar os ensinamentos sustentava que nós devíamos ficar independentes de todo em qualquer apoio ou tradição e descobrir Atman ou ser em nosso nosso próprio coração por investigação direta e não com apoio em qualquer tradição ou cerimônia basicamente esse era o ponto de diferença de ênfase vamos chamar assim da posição de Arun Dale e da posição de Krishnamurti Arun Dale foi um dos fundadores da Ordem do Oriente na época originalmente com o nome de Rising Sun mas que depois virou a Ordem do Oriente que esperava que Krishnamurti fosse o veículo do grande instrutor então esse assunto ia para as páginas de jornais como também o escândalo da suposta conduta inadequada do Liebiter a única coisa inadequada para a época de Liebiter foi sugerir quando o jovem era muito atormentado por hormônios da sexualidade e não tinha o suficiente controle Liebiter sustentava que era preferível a masturbação do que a prostituição ou recorrer à prostituição eu costumo dar o exemplo do tio da minha professora de astrologia a Herma Coste de Macheville ela ela foi secretária de Herman Hesse frequentou essa escola lá em Lá de um Maiore na na Suíça italiana e é um Monte Verità e ali também frequentava Carl Gustav Jung e esse grupo naturalista vegetariano etc que surgiu ocorreu porque o tio dela na primeira iniciação sexual como era costume aos 15 anos de idade levar as meninas para o debu social e os garotos para a prostituição como prêmio para eles ficarem expedientes e aí ele pegou sífilis na primeira reunião tornou-se estéreo na primeira relação e ele liderava contra esses rituais sexuais europeus de iniciação masculina na prostituição e ele preferia ou sustentava a masturbação se o jovem não conseguisse controlar sua energia conclusão um bispo que sustentasse isso na virada do século 18 para 19 foi totalmente perseguido e daí vieram essas acusações insólitas e nunca comprovadas sobre a sua conduta e não foi comprovado nem na justiça pelo que ele foi inocentado e eu digo que esses três Arundel Jinajadasa e Krishnamurti Nityananda já estava falecido então defenderam o libítor nesse ponto mas vocês vejam que todas essas inovações que a sociedade teosófica fez ou da doutora Besan que era contra o casamento infantil então casavam as meninas já não assim mesmo já era casamento arranjado então o casamento de Arundel com Rukmini aos 16 anos já foi considerado uma coisa escandalosa mas na verdade os casamentos eram arranjados muito antes e talvez por isso mesmo queriam indicar para Rukmini um Brahman e ela acabou por livre espontaneamente casando com o inglês que na época seria como um dominador para a cultura indiana não sei se está para entender que eles eram colonizadores da Índia na época então tudo isso envolveu uma série de controvérsias que caracterizaram a vida dele ele morreu relativamente jovem para os nossos padrões hoje porque tornou-se diabético e não aceitou os remédios da época que dependiam de matar animais para tirar os hormônios de insulina e não havia insulina provavelmente sintética na época então por seus princípios ele não se medicou isso é uma grandeza que nem todos têm na hora da morte então ele não aceitava remédios que viessem na morte de animais e com isso ele morreu aos 66 ou 67 anos de idade certo queria só esclarecer a que o senhor Arundel vivia em conformidade com os seus ideais e ele descreve essa experiência nirvânica eu vejo que o meu tempo se escoa tenho a sensação de que tem tanto para falar mas enfim vou ler um trechinho da experiência para vocês ele diz como está transcrito nos mestres e a senda recomendo a leitura de Lippiter também diz minha primeira lembrança é a de contemplar o mestre Kutumi como eu nunca o havia visto antes radiante sempre é supremamente radiante mas agora ele estava mais que radiante eu não consigo encontrar uma palavra aqui embaixo para descrevê-lo na glória em que eu o percebi com o primeiro flash de consciência nirvânica isso é a experiência da quarta iniciação o primeiro flash majestoso e radiante são descrições simplórias ofuscante talvez o expresse melhor pois apenas por um momento eu fui sobrepujado quase desejei velar a minha face a visão dele e contudo não conseguia afastar meus olhos dele tão insondavelmente esplêndido ele parecia menos glorioso apenas que o rei se refere ao iniciador único rei do mundo como depois pude perceber embora aquela ocasião eu não pudesse conceber maior glória concentrei minha coragem sinto como se ele estivesse me dizendo bem-vindo a um novo reino que você deve aprender a conquistar minha consciência se desdobra em seu poder e eu atravesso por assim dizer o linear até o nirvana então as pessoas que não compreendem que um plano está dentro do outro acham que isso é uma experiência astral da imaginação dele um plano está dentro do outro nada existe no plano físico que não esteja no astral também nada pode estar no astral que não esteja no mental e nada no mental que não esteja no búdico e nada no búdico que não esteja no nirvana o nirvana tem que conter tudo certo só que com um nível de esplendor cuja luz interrelaciona interprenetra e tudo empregna com o divino coisa que aqui no plano físico essa grandeza fica esmaecida então a grande mensagem se eu posso dizer da obra de Arundeyla era a exaltação A Grandeza Humana e faz parte nuclear da obra dele esse livro Nirvana que infelizmente alguns interpretaram talvez enfim não vou aqui mais comentar já disse que eu peço até mesmo o fraco toque da primeira experiência nesse plano sutil reduz a insignificância todas as outras experiências de outros planos salvo apenas a de entrar na presença do iniciador único recordo-me de de que meu primeiro vislumbre do plano búdico na ocasião da admissão às fileiras da grande fraternidade branca então ele está reforçando o que eu dizia que na primeira iniciação tem um vislumbre do búdico na quarta iniciação tem um vislumbre do nivã lembro-me até hoje da minha admiração perante a visão do mestre em seu veículo búdico e bem rememoro nos dias que se seguiram o maravilhoso senso de unidade com todas as coisas com as árvores e flores e sentindo-me em todas elas crescendo nelas e com elas sofrendo e rebosejando-me com e dentro delas lembro-me também de ter me desfeito do amigo de eras o corpo causal o corpo causal é remodelado depois da primeira iniciação e recordo-me de um vívido contraste produzido entre o momento anterior e o momento seguinte ao vislumbre do novo reino enfim é uma descrição longa que eu vou deixar vocês vou pegar vou saltar um trecho Deus é luz luz é Deus o homem é luz tudo é luz um novo significado para a antiga exortação egípcia procura ou busca a luz segue a luz compreenda fugiu aqui a nossa imagem não sei agora aqui está eu chamei ela de volta de teimoso mas eu acho que vocês tem aí nessa foto três gerações da da sucessão presidencial ou pelo menos duas dependendo como se interpretam as gerações e nós não podemos simplesmente ignorar partes da história por delicadas que tenham sido eu vou me dar o luxo de dizer mais uma coisa agora por minha conta e risco que houve sempre duas linhagens dentro da sociedade teosófica uma mais ocidental que queria revelar ao ocidente os segredos do oriente e ela está particularmente representada por bêsa e libi e outra mais tipicamente oriental que queria resguardar para que coisas santas não fossem profanadas essa está particularmente representada pelo subarral como vocês encontram nos escritos escritos esotéricos e no próprio Krishnamurti que seguia esse raciocínio brahmânico então Krishnamurti nunca negou mas também se negou a assumir a posição de veículo do grande instrutor o que para o bom entendador ele também nunca negou a existência dos mestres mas ele negava a necessidade dos mestres para encontrar o autoconhecimento então quem não percebe a sutileza da dupla negação não entende e passa a dizer que Krishnamurti divergia de Arundelo ou de Lipitor ou de Bento que sustentavam a existência dos mestres e divulgavam a hierarquia o público há uma discussão até sobre os apóstolos autonomeados e talvez tenha havido algumas ilusões aí nesse período e o próprio senhor Arundelo e a doutora Adesan teriam dito que já tinham passado mais uma iniciação coisa que o bispo Lipitor nunca assumiu ele nunca admitiu que nenhum deles tivesse atingido mais do que a quarta iniciação mas foi um período também de provações porque se o veículo estava sendo oferecido energias muito intensas aparecerem e há quem lê os discursos de Krishnamurti nessa época vão sentir que ele estava com uma energia superior a ele mesmo eu posso até testemunhar algumas experiências que eu tive na Índia em que no lugar em que ele dava a palestra eu senti uma força que não havia no quarto onde ele dormia porque eu acho que onde dormia ficava só o corpo físico e a personalidade mas de onde ele falava sabe que eu não vou entrar em detalhes agora mas havia alguma coisa que o meu corpo sentiu sem que eu soubesse que ele falava daquele lugar eu não fui portanto induzido a senhora Rada me levou lá para fazer um teste comigo porque ela escondeu que ele falava daquele lugar ficou a impressão que ele falava do do outro lugar onde estava montado o microfone e o extrato mas isso são coisas da minha juventude quando eu estive lá pela primeira vez no centenário do norte da senhora Blavatsky em 1991 fazia 100 anos são com certeza boas recordações mas o que eu estou querendo mostrar a vocês é que a filosofia dele do bispo Arundel de juntos diferentemente foi a que possibilitou que as pessoas tivessem diferentes opiniões mas se mantessem unidas em nome da continuidade do trabalho que usou e eu temo que isso não tenha mudado até hoje porque aqueles que não compreendem que Lidita e Beza acrescentaram e Krishnamurti tirou o sumo e deixou as descrições para trás e pretendem defender só a posição de Blavatsky estão perdendo alguma coisa também sustentar só o autoconhecimento ou atma vidiá como importante ignorar a defesa intelectual e a sustentação até acadêmica que esses autores tentaram manter de relação com o acidente é perder o outro lado então a riqueza da sociedade está no desafio de conciliar as três gerações se é que não podemos incluir a senhora Radaboni com essa mensagem porque ela foi então a quarta geração ela foi educada por Beza e Lidita e também é claro seu pai que era o secretário pessoal de Beza e foi depois discípula direta de Krishnamurti então não é que uma mensagem esteja em desarmonia com a outra mas quanto revelar de cada uma eu acho que Krishnamurti tinha uma intenção mais universal e portanto ele não podia entrar em detalhes sobre a hierarquia que não era talvez para todos e isso as gerações seguintes é que vão ter que avaliar mas há o desafio atual da sociedade teosófica é o desafio do bispo Arunden é together differently é pensar aceitar juntos diferentemente as ideias uns dos outros porque se afinal nós buscamos a transcendência nirvânica nós buscamos a atma vidiar ou leia-se a primeira e última liberdade que é o nirvana em outras palavras nós precisamos estar além da mente das eventuais discrepâncias intelectuais certo e eu sustento que uma parte da visão teosófica não está contrária a outra mas dá ênfase diferente seja o aspecto descritivo da segunda geração seja o aspecto mais acadêmico e volumoso como é a doutrina secreta na primeira seja ao aspecto puramente vivencial de Krishnamurti na terceira certo eu acho que a Regina nos criou uma situação de refletir sobre isso hoje e por que os mestres escolheram a Índia como sede e final da sociedade justamente porque as seis darshanas ou seis darshanas ou escolas a palavra drish é a raiz de drshana as darshanas são pontos de vista drish quer dizer ver assim como o primeiro passo no no budismo é samyá trishti que é a reta visão então se nós não temos a reta visão ou a reta compreensão ficamos vendo discrepâncias intelectuais onde se abre apenas um caminho para a luz com diferentes pontos de ênfase assim me parece e a grandeza dos darshanas da Índia a filosofia niaia com sua ênfase na lore a filosofia vai checha com ênfase no atomismo e na insubstituibilidade se é que existe isso de cada coisa porque nada é igual e checha quer dizer o único ou individual singular e vai checha ser o derivado é uma filosofia baseada na individualidade atomística do universo enquanto que o o sam que é a mais antiga é um ponto de vista dualista e o vedanta a mais moderna ou a última filosofia anta quer dizer fim é o comentário final dos vedas é monista pelo menos a baita é transcendentalista nesse ponto que considera todo o universo maior ilusão e entre esses dois extremos está o yoga que põe em prática o desafio de encontrar a superação da dualidade pela experiência do dharma mega samadhi ou de uma transcendência da corporalidade pelo est que é uma área técnica prática e experimental da filosofia oriental que o yoga ensina a superar isso pela meditação e pelo ritual o purva mimanza que entende que se não estamos preparados para o est e os rituais ajudam a fazer uma meditação a olhos abertos então esses esses seis caminhos nunca foram vistos como discrepantes ou concorrentes mas como pontos de vista complementares e a grandeza da Índia sempre foi essa a tolerância religiosa acho que todos os teóseos deveriam se inspirar na Índia para compreender como superar diferenças de ênfase ou de ponto de vista e trabalhar como dizia Arundel juntos diferentemente essa é a grandeza da sua mensagem muito bom Ricardo muito bom mesmo você já acabou com a tela sim pode tirar a tela acho que só você tá certo eu vou colocar aqui todo mundo aparecendo todos não digo porque são muitos para a cadeira num golpe só mas até que vai vamos lá mas Ricardo foi excelente eu acho que essa esse sentimento dessa divisão existe dentro de nós na sociedade teosófica a gente sente que tem irmãos que assim trabalham numa direção sem aceitar outras vezes e não é por aí todo mundo tem a sua sintonia tem que trabalhar naquela sintonia com certeza porque é onde vai fazer melhor mas tem que entender que o caminho do outro é completamente diferente e olha só que ensinamento que eu arundei eu já trouxe desde aquela época e que eu acho que é muito atual nós precisamos aprender com isso essa convivência entre nós eu acho que o desafio de ser teosofista é exatamente esse é aprender a conviver na diferença e perceber quantos caminhos quantas formas de ser e que isso faz parte de um todo é realmente uma complementariedade eu entenderia jamais a sociedade teosófica focada de um só jeito eu sempre digo que eu até me afastaria porque justamente o que me atraiu da sociedade teosófica é essa diversidade essas várias formas de ver o sagrado de estudar o sagrado e eu aprendo com todas elas muito importante isso eu te agradeço demais por esses esclarecimentos por esse conhecimento que nós não tínhamos dessa figura tão importante quanto é o arandeiro eu por exemplo li em algum lugar que durante a guerra houve uma é um posicionamento diferente dele e do Krishnamurti com relação a reagir ao que estava acontecendo né ao Hitler e aquela situação toda então o Krishnamurti achava que não se deveria participar teria que ficar à parte né e ser contra a não violência ficar na não violência não entrar naquele clima de violência já o outro o Arundei como outros tantos Aurobindo por exemplo na Índia dizia o seguinte não mas a gente nesse momento não há o que fazer é preciso deter o mal porque o mal vai destruir tudo e eu sinceramente não acho que nenhum dos dois estava em nada sinceramente a gente tinha visões diferentes complementares e que as duas coisas eram importantes né também o Aurobindo com o Gandhi tiveram esses posicionamentos e pessoas dois seres importantíssimos né faz parte e querer diminuir as coisas e colocar só uma verdade não sei acho que isso não é teusópico e pra mim não serviria justamente isso é teusópico essa convivência de diversidade eu adorei você que colocava isso e os outros falem também aí Regina eu tenho a impressão que tu tens toda a razão e mais essa possível divergência de infó mas é que Arundale tinha uma posição nacionalista e defendia inclusive a independência da Índia enquanto que Krishnamurti tinha uma visão de que os países deviam se dissolver num num globo e que adorar as bandeiras eram apenas farrapos coloridos como ele dizia né então eu acho que a a visão de Krishnamurti era pra séculos vindouros e que virão talvez se a minha previsão com base em libiter for correta na federação das nações 1929 eu acho que estamos a caminho através das duras penas das consequências humanas desse vírus da covid-19 porque quer tenha surgido de erros de alimentação e aglomeração de animais no mercado lá de Wuhan ou tenha escapado de algum laboratório em Wuhan de um jeito ou de outro embora não tenhamos prova definitiva foi a mão humana em ambos os casos não surgiu da natureza nós estamos colhendo com certeza um karma coletivo que eu acho que levará a necessidade da paz mundial da superação das nações individualizadas em nacionalismos excludentes assim eu entendo a mensagem de Krishnamurti embora naquele momento eu entendo também a visão de Aurobindo e por que não Arundeyo de que era preciso defender o lado libertador da equação senão nós estaríamos hoje todos falando alemão e adorando o Fihler e seus sucessores numa ditadura internacional os que sobrassem não é? então eu acho que não é que um esteja certo e o outro esteja errado mas um está focado no momento imediato e o outro está com uma mensagem de longo prazo é verdade é isso mesmo a natureza não dá salto e a evolução também não meus irmãos meus irmãos só para não perder exatamente esse ponto a Erick Lobão falando aqui da loja Anirvana agradecer imensamente ao Ricardo Lindemann primeiro é uma honra enorme estar aqui mas só um breve comentário o Vivekananda o Swami Vivekananda coloca no livro dele de Carmioga que a não resistência é o ideal a ser a ser conquistado mas se uma pequena parte da humanidade praticasse a não resistência agora o mal tomaria conta o mal que não existe porque faz parte da linha do fluxo da evolução então ele diz que a não resistência real como ideal será conquistada no futuro só aí corroborando com o que o irmão Ricardo Lindemann falou obrigado e o Ricardo falou também da questão da Holanda que os alemães tomaram a sociedade teosófica da Holanda aquela parte e fizeram isso na França também eles tomaram a sede da sociedade teosófica em Paris e os irmãos que tomavam que faziam parte tiveram que destruir os livros de artes aquelas coisas para que as pessoas não fossem identificadas então assim foi uma época dificílima é muito difícil a gente entender o que aconteceu realmente naquela época na Espanha os espanhóis tinham que se reunir na sociedade como se fosse festa de aniversário ou coisa parecida então cada um ganhava uma senha de horário com hora e minuto para chegar de forma distribuída porque se chegassem todos ao mesmo tempo seria visto como aglomeração social então eles tinham que fazer de conta que era uma festa de aniversário e então um chegava um minuto outro cinco minutos depois outro dez minutos para conseguir fazer a reunião olha o que era uma reunião de loja na Espanha nessa época então a gente não tem noção do que aconteceu com a sociedade naquela época e o presidente da Alemanha teve que sair de lá também foi corrido e ainda por isso também rachou com o Rudolf Steiner que tomou uma posição germanocêntrica aí teve que começar tudo de novo na sociedade teosófrica chamada de adiar porque houve um um problema inclusive da não aceitação do Krishnamurti aí deu confusão com a animesa porque ela defendia Krishnamurti e o Steiner era contra essa ideia então vocês vão ver que esse momento em que o mundo esteve sobre as maiores trevas e é quando dizem que o instrutor do mundo toma forma segundo a Bhagavad Gita segundo a tradição cristã é a meia noite da noite mais longa do ano nós estamos chegando no Natal que no hemisfério de referência norte é a noite mais longa do ano mas por desvio do calendário juliano para o gregoriano isso correu do dia 21 para o dia 25 então na verdade eram as saturnais era o dia do solstício e isso simboliza no cristianismo mítico no mítico solar que é no momento mais trevoso na noite mais longa que vem a luz que o Cristo nasce nos nossos corações então todos tudo isso estava envolvido naquele momento e acho que ainda nem os teóseos conseguiram interpretar direito o que aconteceu naquela geração é talvez os outros do futuro vão também analisar esse momento não sei como é natural mas eu acho que é muito é assim é importante que a gente estude isso que a gente procure entender compreender se se a profecia de libiter no homem de onde como vem para onde vai junto com o NB se concretizar em 2029 como eu pretendo que seja o trígono de Júpiter com Urano e Plutão e o surgir então a Federação das Nações aí nós teremos mais um ponto de acerto de libiter porque ele com certeza acertou nos átomos e no peso atômico de cinco elementos desconhecidos mais seus isóquios e principalmente do Meta Neon acertou na descoberta de Krishnamurti que era um garoto desmilinguido e que não tinha tratomado pelos piolhos não tinha quase dentes todo cariado basta ler a descrição que Mary Luth tinha estado de Krishnamurti era como se fosse um garoto favelado e ninguém dava nada por ler e o libiter botou todas as fichas e disse que era um orador maior do que a Nibeson que estava ali na frente de todos e o garoto nem inglês não falava apanhava de palmatória porque não falava do próprio professor de inglês então eu acho que muitas injustiças fizeram a Aruneio a libiter ao próprio Krishnamurti dizendo que ele negou a função que talvez ele tenha exercido sem ter assumido com a camiseta mas ele deixou 195 livros como tu deves lembrar muito bem sintetizado pelo nosso querido irmão que fez a seleta de Krishnamurti no Rio de Janeiro com a intenção de preservar esse aspecto profético dessa posição acho que ainda não deu para entender o que aconteceu e a mensagem é para séculos futuros muito bom e aí gente mais alguma pergunta mais alguma colocação vamos aproveitar esse momento bom gostaria de falar também Redina agradeço aí a presença do Ricardo dando essa palestra aí uma palestra histórica também não deixa de ser histórica falando da história dessa história teosófica com esses personagens importantes e eu penso o seguinte sobre o que foi falado resumidamente existe espaço para tudo nesse mundo né então acredito que independente do momento que nós estejamos vivendo é necessário que pessoas como foram essas citadas depois do Ricardo hoje estejam agindo no mundo seja com o perfil mais de Krishnamurti ou com o perfil mais de Arundel ou de outros que foram citados hoje é necessário que essas pessoas estejam realizando o seu trabalho a sua missão nesse mundo é como se a necessidade de que houvesse uma um equilíbrio das forças porque se houver uma preponderância para um lado ou para o outro ou seja um excesso de alguma dessas partes haverá um desequilíbrio e alguém sofrerá esse impacto então a necessidade tanto se nós falarmos em questão de tempo no passado no presente no futuro como simultaneamente também é necessário que haja essa manifestação múltipla diversa de vários agentes no mundo e a sociedade teosófica exemplifica perfeitamente a necessidade desse equilíbrio gostei muito da palestra da apresentação do Ricardo agradeço muito a presença dele aqui hoje agradeço também a loja condição germã pelo convite parabéns a todos mais alguém gente mais alguém gostaria de fazer um comentário fazer alguma pergunta Regina boa tarde agradeço o convite participando eu queria perguntar ao Ricardo se ele poderia fazer já que ele só mostrou duas fotos e vi que tem outras várias fotos se ele se incomodaria de mostrar as outras fotos fazer um breve comentário delas por gentileza obrigado bom vamos lá não sei se eu sou a pessoa mais qualificada mas a primeira foto nós selecionamos algumas poderia ter selecionado mas a primeira foto é dele já com idade um pouco mais avançada quando ele se tornou presidente da sociedade ele assumiu a função de não se mostrar como bispo porque a aula resistente da sociedade à igreja assim o demandou então ele não usou mais os trajes episcopais mas aqui ele está então com um traje tipicamente civil em inglês aqui acredito que lá por 1912 ou coisa parecida ele se encontra com uma foto histórica como eu já mencionei né o Nityananda ainda vivo o caçula do Krishnamurti aqui o próprio de do Krishnamurti o Arundel o Jinanjadasa a Besa e o Libi se nós formos ver aqui a senhora Francesca Arundel era uma discípula totalmente dedicada à causa teosófica que não estruturou família mas então o karma trouxe o senhor Arundel como sobrinho que ficou órfão da mesma forma que Krishnamurti fica órfão muito cedo de mãe e acaba adotado por Besa e Libi quer dizer que eram pessoas que naquele estágio da sua evolução o Libi por exemplo nunca teve filhos e a Besa já estava com filhos adultos crescidos então o karma parece usar essas estratégias para aproximar esses seres durante a sua educação essa já é uma foto de 1914 em que ainda ah sim o Arundel chegou a conhecer Besa e desculpe Blavatsky óculos que falam que ele tropeçou uma vez no chão e a Blavatsky mal conseguia caminhar quase inválida arranjou forças para sair caminhando para acariciar o garotinho nascido em 1878 vocês imaginem quando Blavatsky faleceu ele tinha então 1878 13 anos de idade estou certo 2 anos para 80 mais 10 para 90 e portanto deve ter sido antes porque que eu saiba os 3 estariam na Índia enfim eu não sei bem mas é relatado na sua biografia vocês podem procurar no Teosby Vicky na na Sociedade Teosói ou na Wikipedia mais detalhes claro que em inglês mas hoje em dia tem o Google Tradutor aqui em 1911 eu acho que eu mencionei em Londres Nityananda Beza Krishnamurti Arundei aqui o casamento o casal não é a época do casamento que ele já está com idade mas eles tinham 26 anos de diferença Arundei e sua esposa Rukmin e aqui era a consagração como bispo em 1925 como com Beza também mas o bispo Edward Pigor a sua consagração em Heusen essas são as fotos que eu selecionei para mostrar importantes momentos da vida dele e de outros líderes da sociedade que representam momentos importantes da sua vida Muito bem gente eu acho que por causa da hora nós já estamos chegando ao nosso final e só queria te pedir para mandar para a gente depois o link da gravação que alguns vão pedir porque eu descobri que três da tarde nem todos estão livres com certeza a gente vai fazer a gravação e vai mandar sim e para quem não sabe eu queria dizer que o nosso irmão Ricardo Lindemann ele sendo engenheiro ele tem tudo a ver com aquele templo lindo maravilhoso que está lá no ITB que é assim o monumento para mim lembra Grécia eu acho lindíssimo aquele super inspirador e que saiu do nosso irmão Ricardo essa ideação e também não de todo mas na verdade o sentido o espírito grego faz parte da sociedade lógico com certeza e também dizer que lá em Adiá tem uma igreja linda também da igreja católica liberal que é de São Miguel e de todos os santos linda aquela igreja muito bonita eu vou até quando eu mandar a palestra para vocês o link eu vou mandar também uma foto da igreja muito bonita para vocês eu até acrescentaria Regina que lá tem pelo menos um templo para cada uma das grandes religiões tem a capela da igreja católica liberal tem o templo hindu que foi inaugurado pelo Krishnamurti quando ele estava também ganhando o grau 18 na maçonaria tem um templo parci tem um templo sikh tem uma mesquita e tem um templo maçone não podemos esquecer e o budista que foi o único que o próprio mestre mandou a planta e o Ginajadaso executou foi a única vez que se saiba que o mestre mandou dinheiro para ajudar a construir o tempo então são sete templos importantes que reforçam a ideia de que o aspecto ritualístico faz parte do projeto dos mestres sim são lindos visitar cada um deles é uma coisa uma experiência fantástica e acho que o templo hinduísta foi inclusive remodelado assim deram uma uma nova uma recuperada sim estava meio feioso mas eu acho que esse ano pelo menos o dia de Aja colocaram fotos lindas de quanto ele foi embelezado foi restaurado eu esqueci de dizer da escola que também a Besan Memorial que Arundel criou na sociedade onde ele trouxe Maria Montessori para ser a reitora durante períodos próximos da guerra ela ficou uma boa temporada lá porque ele era vanguardista também na educação é e não dá nem para falar da parte da educação porque olha só como a coisa é quanto se tem que falar mas sim um homem que foi diretor de escolas importantes é importante também isso é isso gente eu vou fazer então a nossa finalização da loja que eu gosto também faço questão de fazer de iniciar e de terminar ritualisticamente então vamos fazer nossa finalização o mantra da unidade ó luz é uma luta que brilhas em cada criatura ó amor oculto que tudo abrange na unidade possa todo aquele que se sente no contigo saber que ele é por isso mesmo um com todos os outros terminados os nossos trabalhos que as bênçãos e a luz que recebemos se espalhem com todo mundo auxiliando-lhe a evolução paz a todos os seres namastê e um agradecimento enorme ao nosso irmão Ricardo muito obrigada Ricardo foi muito eu que agradeço a oportunidade obrigada Ricardo obrigada pessoal obrigado boa tarde pessoal boa tarde boa tarde boa tarde gente prazer estar com vocês obrigada gratidão Regina gratidão Ricardo obrigado abraço a todos tchau e gratidão muito bom beijão beijão tchau